Bom dia povo de Deus, viva Nossa Senhora Aparecida, viva porque hoje é feriado nacional, dia de nossa mãe querida, mãe de Jesus e nossa mãe, proclamada padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, rogai a Deus por nós, olhai pelo povo brasileiro, mãe, olhai, parabéns a todas as crianças, porque hoje também é dia da criança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, mãe de Deus, rainha dos anjos, advogada dos pecadores, Mães, nesta manhã, a invocamos, sendo padroeira do Brasil, de todos os brasileiros, ó refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, Nossa Senhora Aparecida, cheia de graça e de bondade, Lançai sobre nós, brasileiros, devotos, um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós, em todas as necessidades em que nos acharmos, e de modo particular, nesta manhã, faço o meu pedido. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, animados e com confiança a vós recorremos, tomando-vos para sempre como nossa mãe, nossa protetora, consolação e guia, esperança e luz na hora da morte, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, livre o Brasil de tudo o que possa ofender ao vosso Santíssimo Filho Jesus, Nossa Senhora, Mãe Aparecida, preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo, dirigi-nos, ó Mãe, em todos os assuntos espirituais e temporais, livrai-nos da tentação do demônio, Nossa Senhora Aparecida, padroeira, fazei que trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos, na eterna glória com o Teu Filho. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nós, Nossa Senhora Aparecida, fazei-nos dignos das promessas do Teu Filho. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Mãe Aparecida, abençoai todos os brasileiros, os que vivem, ao relento, os desempregados, os doentes, abençoai o Brasil, as crianças, os jovens, os idosos, de modo especial as crianças, no dia da criança, Nossa Senhora Aparecida, peça a Teu Filho, que abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, cuidai do Brasil em especial, de nossas crianças. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL